Saudações, estou mais uma vez no semiário do Sergipano, na agrofloresta Paibiru, desta vez para dar uma notícia excelente para vocês que acompanham o canal. Tem chovido muito bem nessa região entre o final de novembro e o começo de dezembro. E com isso, neste vídeo, apresentaremos para vocês as transformações que ocorreram no sistema agroflorestal após as últimas precipitações. A primeira transformação que conseguimos perceber está na Copa das Árvores. No último vídeo postado neste canal, essas árvores contidas na entrada do sistema estavam quase todas desprovidas de folhas. E agora o cenário é esse. Tanto a base, extrato baixo, quanto extrato médio e alto, estão plenamente verdes. Outra coisa que percebemos foi o desenvolvimento de novas raquetes das Palmas Espinhentas inseridas na Cerca Viva. Essas raquetes já tinham iniciado o desenvolvimento, mas elas avançaram enormemente após a chegada das últimas chuvas. O cenário da Cerca Viva é esse. Aqui é um exemplo de raquete que surgiu após as últimas chuvas. Você vai perceber a diferença das cores da antiga para a mais nova. Resultado extremamente satisfatório. A Cerca Viva, no sentido geral, está avançando muito. Olha só, que beleza. Essas raquetes, inclusive, estão nascendo a partir do solo mesmo. A partir das raízes. Estão surgindo várias raquetes novas. E o intuito nosso de inserir a Palmas Espinhentas na Cerca Viva foi promover o adensamento dessas partes mais abertas da cerca. Então, algumas áreas estão com um espaçamento um pouco maior. E, claro, que possibilitaria a entrada de animais. Então, estamos, gradativamente, inserindo também a Palmas Espinhentas na Cerca Viva que já continha Mandacaru, Faxeiro, Chique-Chique, Imburana e Árvores Endêmicas do Bioma Caatinga. Olha que maravilha, como está. Mas é isso. O Cerca Viva está, sim. Verde. Esplendorosa. E não só a Palmas Espinhentas, né? Mas os Mandacarus também, os Faxeiros, os Chique-Chiques, estão avançando ainda mais. O Iperrosa, no último vídeo postado no canal, estava sem folhas. E após as chuvas, está desse jeito. Rigoroso. E, é claro, que também a incorporação de folhas de babosa na base dele tem ajudado enormemente na resiliência. O Jatobá, também, respondeu rapidamente às precipitações. E está aqui, esplendoroso, com folhas novas. Isso é maravilhoso. Para quem trabalha em sistema agroflorestal no semiárido, ver a resposta rápida das plantas adaptadas a essa condição climática. São Pedro. Aos poucos, estamos diversificando cada vez mais as pequenas ilhas de abundância que desenvolvemos aqui. Essa aqui é novinha. Criamos ainda no finalzinho do período chuvoso. E, mesmo durante este ar, a gente vem trabalhando com ela. Temos aqui uma barriguda, babosa, palma doce, caruá. E, assim, vamos diversificando gradativamente. Aos poucos, a gente vai inserindo mais coisas aí, para ficar cada vez mais biodiversa. Com relação a raquetes novas, precisamos nem falar muito, apresentando essa cerca viva de palma espienta mais antiga. Que está aqui delimitando a agroflorestal para Ibiru. E o terreno do meu vizinho, do meu amigo, Fabinho, deste lado. As raquetes novas estão aqui, esplendorosas. A cerca está ficando linda. Então, eu fico pensando assim, ó. Quando eu vi o resultado dessa palma espienta aqui, eu imaginei que o resultado da inserção delas na cerca, que tem mandacaro, faixeiro, chique, chique e imburana, seria maravilhoso. Ela conseguiria responder rapidamente ao que estávamos precisando naquele momento, que é fechar os espaços, os espaçamentos maiores entre os cactos. E vamos conseguir isso satisfatoriamente. A partir do ano que vem, com certeza, aquela cerca mais antiga estará já completamente fechada. Flor da palma espienta é linda. E aqui a gente percebe também que o mulungu está com folhas novamente. Então, no período da estiagem, essas plantas ficam completamente desprovidas de folhas. parecem estar mortas, mas não estão. Elas estão ali desprendendo as folhas para resistirem à seca. É uma estratégia delas. O mulungu está aí, estava sem folhas. Agora está aí, vigoroso novamente. E o intuito de plantar esse mulungu é que já tínhamos percebido que o mulungu mais antigo, que foi postado em um vídeo anterior no canal, estava morrendo. Então, temos esse aqui. E outro que foi, que nasceu na base do que morreu, estamos cuidando dele também para ele avançar. E assim, gradativamente, a gente vai biodiversificando a cerca viva, inserindo cactos que não estão contidos endemicamente nessa região. A... A exemplo desse mandacar, o 4, porque eu gostaria. Seriguela respondeu à chuva. Agora está repleto. Os frutos estão maiores e com folhas novamente. Outra notícia maravilhosa é a chegada. do Umbu ou Imbu já estão aparecendo os primeiros e devido a essas chuvas que ocorreram entre final de novembro e começo de dezembro a safra de Umbu esse ano será excelente a jaboticaba está lindona jaboticaba que é de extrato médio fica aqui ao lado de um buzeiro que é extrato alto e abaixo do tamarindeiro que é extrato emergente e com essas chuvas eu imagino que logo logo o tronco dela estará repleto de flores posteriormente de frutos também a velha pitangueira essa pitangueira resistiu a grande seca que ocorreu entre 2012 e 2017 está completamente repleta de flores e vamos ver se dessa vez ela bota frutos aí um resistente pé amarelo que estava sem folhas apareceu folhas novas também vamos fechar o vídeo vamos dar uma rápida olhada no safra 2 ah pessoal outra novidade consegui encontrar piteiras inserir no sistema consegui duas mudas uma está aqui e outra foi posta aqui o que temos no sistema parecido com a piteira é o sisal e o agave agora temos piteira vamos gradativamente espalhá-la também no sistema que é muito resistente a piteira seco Saf 2 Aqui Temos Além de figo da índia Mandacaru sem espinho Está nascendo muito feijão de coco Espontaneamente Vamos deixar eles na disposição Que eles estão nascendo Não vamos mexer neles Moringa oleífera Está rebrotando A mamona roxa Não resistiu Mas aqui Essa parte aqui é sistema de sequeiro Mas é isso Feijão de porco está nascendo toda a parte É o nosso propósito mesmo Deixar ele se espalhando por aqui A priori Quando a gente observa um sistema desse Pensa que só existe palma Mas ele é bastante biodiverso Tem muita coisa misturada por aqui Diferente A parte tudo Já tinha apresentado Dá uma Observada melhor Nas folhas Aqui Sim Numa primeira observada Parece que não tem nada diferente Mas tem Esponde a estuberosa Está aqui um buzeiro Misturado aqui na linha Também Depois eu preciso dar uma manejada Nessas palmas Para deixar os mandacaros Sem espinho Mais Mais livres Já comecei a fazer alguma coisa Nesse sentido por aqui Aqui mesmo Tenho cortado algumas raquetes Para liberar esses mandacaros aqui Que estão Muito abaixo da babose Da palma E assim a gente vai Criando Um ambiente aí Vai dando condições Para todas as Variedades de plantas Inseridas no sistema A versíbia Está ficando bonita novamente E se Essas plantas aqui Foram plantadas E apresentadas No último vídeo E elas tiveram a sorte De receber após o plantio Muita chuva Isso é maravilhoso Está aí São plantas existentes A seca Que podem ser tratadas Nessas transições Entre chuva e estiagem Elas existem Essa é a cerca Essa é a cerca viva Que delimita o SAF 2 E a terceira etapa Agave Mandacaru Chique Que chique Pense na felicidade Em ver A chuva Transformando Em cerca viva Deixando-a Vigorosa novamente Esse Faxeiro aqui Por exemplo Foi um dos que foram Plantados Há muitos anos E sofreram com incêndio Aqui a parte morta A parte que foi atingida E aqui o rebrote Mesma coisa aqui Aí isso Não nos desanima Pelo contrário Isso dá mais existência A gente Mais disposição De acreditar Que estamos desenvolvendo E insistir Em resistir Dar prosseguimento Ao trabalho Olha só Mandacaru Completamente queimado Rebrotando Novamente Isso aí Observe esse aqui Por exemplo Esse lado Todo atingido Pelo fogo Mas essa parte Que não pegou Tanto fogo Sobreviveu Tá produzindo Acima Mesma coisa aqui O negócio é esse Acreditar na resistência Das plantas Do semiárido E Vamos avançando Então Disse isso no vídeo anterior Vou repetir mais uma vez Plantamos muita palma aqui No primeiro momento Após o incêndio Com o intuito De lançar Uma Barreira Para evitar Deslocamento De solo Para ajudar Na infiltração Da água também Para facilitar A recuperação Dessas árvores Todas aí Que estão pequenas Nesse momento Mas foram atingidas Pelo incêndio Então tudo isso aqui Foi queimado As árvores Todas aqui Entre as palmas Temos Catingueira Tem angico Tem pereiro Tem maracujá do mato Tem arueira Tem muita coisa aqui Então a gente vai estar fazendo Esse trabalho de recuperação Dessas plantas Que após o incêndio Estão Rebrotaram Percebe aqui O trabalho que fizemos Corte Dos troncos que morreram E o rebrote Que vai sendo manejado Por nós E assim a gente vai Recuperando o sistema E a palma É o que nós tínhamos Na época Disponível Para promover Esse trabalho Nessa área De declive Para evitar Perda de solo Para ajudar Na infiltração Da água E na retenção De nutrientes De matéria orgânica De biomassa E a própria palma Serve para incorporar Bem a maçã no solo Aos poucos Após o período Chuvoso Que vier Vamos inserir Outras coisas aqui Inclusive umbuzeiros Já temos as mudas Dos umbuzeiros Vamos inserir aqui Nesses espaços vagos Vamos começar a plantar Outras coisas também Como babosa Rabo de raposa Figo da índia E assim a gente vai Desenvolvendo o sistema Ah e outra coisa Aqui não tem um tipo Uma variedade Só de palma Aqui tem figo da índia Aqui tem por exemplo Essa palma aqui É sem espinha Aqui já é outra variedade Não é tão homogêneo Como parece Numa primeira Observada Compreendem Então é isso Bacana aqui É que A gente encontrou Uma moeira aqui Resistindo Ele está em uma área Ele está em uma área De sequeiro Não recebe água No sistema de salvamento Não E Ele está aí Recebeu chuva Tem alguns mamões Algumas flores Não vingaram Mas está aí Está resistindo E a ideia é essa Acreditar Em água floresta No semiárido Manter um sistema resiliente Então a gente tem aqui Algumas áreas Que a gente trabalha O sistema de salvamento Outras São áreas de sequeiro Exemplo Dessa daqui E está ficando Tudo bonito Tudo vigoroso E fechamos o vídeo Por aqui Apresentando para vocês Mais um resultado Das chuvas O Pereiro Pereiro Repleto Repleto de flores É isso aí pessoal Forte abraço Até o próximo vídeo